Uma iniciativa que começou em março deste ano tem atraído muita gente. Conheça o Mercado Livre de Santo Antônio do Leite. A praça é recheada de movimento, barracas e com a comunidade em interação. O Mercado Livre de Santo Antônio do Leite é uma feira que reúne vários artesãos e pequenos produtores. Além das tradicionais peças de artesanato da região, o evento também promove brechós de roupas, sebo de livros, gastronomia e, claro, música. Música Aqui nessa feira a gente reúne várias pessoas de várias vertentes, de vários tipos de arte e com várias intenções de gerar um ambiente onde a gente possa ter uma fonte de renda, uma fonte de informação, uma fonte de cultura e um encontro comunitário. O que vocês estão vendo aqui acontece a nível horizontal, é realizado por todos, de maneira igual. A gente, cada um aporta a forma que pode. Ficou interessado? O evento acontece todo o segundo final de semana do mês, nos sábados e domingos, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Praça do Gouveia, no Distrito de Santo Antônio do Leite. Quem tiver interesse em expor trabalhos também, basta entrar em contato com a organização do evento. E a gente aproveita esse espaço para convidar todo mundo que quiser vir participar da feira, conhecer a feira, conhecer Santo Antônio do Leite, expor também e trazer sua arte. Se você é músico, artesão, a gente também tem sebo de livros. Então é um espaço de todo mundo. É um mercado livre de Santo Antônio do Leite. É um mercado livre de Santo Antônio do Leite.